Olá, muito boa noite a todos, obrigado pela presença, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite tão especial. A gente vai estar muito feliz em poder fazer essa homenagem a esse disco que completa 40 anos agora, o Mistura e Manda, homenagear o legado do grande Paulo Moura a partir do repertório desse disco, tão importante que é o Mistura e Manda. Eu sou o Lucas Nobile, diretor artístico desse espetáculo aqui, o pessoal me pediu que dessem umas palavrinhas, a gente achou importante dividir com vocês o contexto em que esse álbum foi concebido pelo grande Paulo Moura. Enfim, sem me alongar muito, o Paulo Moura nasceu em São José do Rio Preto, teve uma base musical muito sólida já dentro de casa, com o pai dele, que era mestre de banda. Depois o Paulo seguiu seus estudos, veio para São Paulo, na capital, e se mudou para o Rio, que, além de ser a capital federal do país na época, era a capital simbólica, a capital cultural, onde tudo acontecia. E lá o Paulo Moura desenvolveu um trabalho muito importante em emissoras de rádio, principalmente na Rádio Nacional e, sobretudo, na Rádio Tupi, onde ele disse que ele pôde experimentar muito mais os seus trabalhos como arranjador. Como clarinetista, saxofonista, ele já era imenso. E, nos anos 1950, ali já no Rio de Janeiro, o Paulo Moura se torna, então, o primeiro solista negro a fazer parte da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio. Ele constrói uma trajetória lindíssima ali na Sinfônica do Municipal e, depois, ele faz parte também do Poça Rio, um grupo importantíssimo do Rio, uma big band importantíssima, que se apresentou naquela noite histórica no Carnegie Hall, em Nova Iorque, em 1962, o famoso show da Bossa Nova, nos Estados Unidos. E esse disco, mistura e manda, a gente vê ele como resultado de um movimento muito importante pessoal que o próprio Paulo Moura fez, quando ele decide, na virada dos anos 70 para os 80, pedir as contas da Orquestra do Municipal do Rio para se mudar deliberadamente e intencionalmente para Ramos, no subúrbio do Rio, e, assim, ficar mais próximo do Cacique de Ramos, grande bloco carnavalesco do Rio de Janeiro, que deu origem, como vocês sabem, ao Grupo Fundo de Quintal e a outros grandes expoentes do samba e do pagode. Então, o Paulo se muda ali para Ramos para ficar perto do Cacique e para ficar perto também da Imperatriz Leopoldinense, que fica ali também na mesma região do subúrbio, ali da região da Leopoldina. Então, a gente enxerga, com esse disco do Paulo Moura, que o choro vinha passando por um processo de embranquecimento. O choro que tem raízes negras, raízes indígenas, e, claro, combinando isso com contribuições musicais importantíssimas, também trazidas pelos colonizadores europeus. A gente ama as coisas que o Jacob do Mandolin fez, aquelas coisas camerísticas, principalmente no Vibrações, isso nos formou a todos, mas a gente entende que havia um pouco esse certo afastamento que fez com que o choro se tornasse um pouco uma música elitista, um pouco uma música de classe média, ouvida talvez por menos gente do que ele poderia ser de verdade. Então, a gente enxerga esse disco do Paulo Moura como uma reconciliação entre o choro e a batucada, um reencontro do Brasil consigo mesmo. Então, por isso, mais uma vez, a gente agradece muito a presença de vocês, e por vocês estarem aqui para ouvir música, para ouvir música brasileira, e para ouvir essa consagração entre o choro e a batucada. E a gente continuar espalhando esse legado imenso desse personagem tão importante para a cultura popular do nosso país. Então, é isso. Esse disco Mistura e Manda foi lançado em 83, ele foi gravado em três dias, e o Paulo Moura reuniu os amigos dele do choro, Joel Nascimento, Zé da Velha, Rafael Rabelo, César Faria, e convidou para a batucada o pessoal que vinha de Ramos. O Neocido, bom sucesso, que foi do fundo de quintal, o Joviniano, o Gargalhada, também tocando a caixa de guerra. Então, a gente está aqui hoje para celebrar essa reconciliação entre o choro e a batucada brasileira. Muito obrigado por estarem aqui. Com vocês, os 40 anos de Mistura e Manda, o tributo a Paulo Moura. O Neocido e Manda e Manda Manda e Manda 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa noite Boa noite da música brasileira. O Paulo Moura faz parte da cultura brasileira, da cultura mundial, que foi um clarinetista, saxofonista, um músico que viveu o tempo dele, mas trazendo, fazendo conexões com outros mundos, com outros tempos, com outras eras. Então ele era super moderno, super instigante nas suas maneiras de compor, de tocar, de produzir. E, como todo bom clarinetista, ele é uma das nossas maiores referências na música popular. Eu tive um contato com o Paulo Moura, que foi muito pequeno, mas eu participei de uma oficina em Curitiba, participei como aluno, e ele era o professor. Então, uma cena muito interessante, que ele chegou lá, os alunos que estavam lá eram alunos da classe de música erudita, e ficaram também para conhecer o Paulo Moura. Eu cheguei só para fazer as aulas de popular. Ele já tinha faltado uma semana, porque ele estava fazendo uma turnê. Então, a gente chegou lá, na expectativa, ele entrou devagarzinho, roupinha branca, chapéu, colocou o clarinete, todo mundo em silêncio, montou o clarinete, tocou um dos movimentos da peça solo do Stravinsky. O Stravinsky compôs três peças para clarinete dificílimas do universo da música contemporânea. Ele tocou um desses movimentos, olhou para a gente assim e falou vamos tomar um café. Aí saiu todo mundo atrás dele, aparecia um monte de mosquitinho, onde ele ia todo mundo atrás. Falava muito pouco, mas sempre com muita sabedoria. Então, é uma honra participar aqui, homenagear esse grande mestre, ao lado de tantos músicos que vocês vão ver e ouvir, escutar aqui, essa noite. Então, eu estou realmente muito emocionado, muito feliz. E espero que vocês curtam também. divirtam-se aí, porque a gente vai se divertir muito aqui. Beijão, vamos nessa. Tchau. 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 Música 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 Sensacional essa música de Jacob do Bandolim, gravada pelo Paulo Moura no disco Estação Leopoldina, um disco sensacional, quem quiser escutar esse disco, não tem nas plataformas digitais, mas tem no Y FBI, em outros lugares, um disco muito interessante por um outro trabalho do Paulo, que ele grava o disco em uma faixa só. Muito engraçado isso. Ele começa da primeira música e só para na décima segunda, sem ninguém no banheiro, sem ninguém tomar água. É muito interessante isso. E é lindo. Um som maravilhoso. E, para essa noite, a gente teve um cuidado muito especial de chamar diversos convidados para armar esse time de altíssima qualidade entre amigos. Isso é muito importante. E um grande amigo, novo amigo que eu acabei de fazer agora, um instrumentista sensacional, uma pessoa incrível. Queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Caetano Brasil. Venha para cá, Caetano. Sensacional. Pessoa incrível. Tem um negócio de um roteiro para falar aqui, mas não estou falando nada do roteiro, mas vamos nessa. Você vai solar isso aqui mesmo? Chorinho para ele, do Hermeto Pascual, gravado no Mistura e Mana também. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau. E eu acho que o que a gente está fazendo é isso Não esquecer dessa figura, desse Marco E de tantas outras que criaram essa música brasileira, preta De corpo e alma Então é uma alegria muito grande estar participando disso Toquei duas músicas com poucas notas Porque escolheram para mim tocar esse repertório Mas que eu amo, não fui forçada E agora a gente vai tocar menos notas e muito sentimento Fazendo uma música que não faz parte do repertório do disco original Mas que, como outras, a gente escolheu para compor esse repertório Porque trazem um pouquinho da presença, enfim, da alma do Paulo Essa música é uma composição dele Se chama Linda E agora a gente vai tocar menos notas e muito sentimento E agora a gente vai tocar menos notas e muito sentimento A gente vai tocar menos notas e muito sentimento E agora a gente vai tocar menos notas e muito sentimento Amém. 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 Caetano Brasil, maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Nossa próxima convidada, uma amiga querida, musicista exímia. Conviveu bastante com o Paulo também lá no Rio de Janeiro, nas gafeiras lá do Rio. Então, gostaria que vocês recebem com uma salva de palmas calorosa para a Daniela Spilma, minha irmã. Venha. Obrigado, Dani. A gente vai começar com uma canção do... Eita, maravilhosa. Salva de palmas, linda, linda. Uma música do Olipsino Rodrigues, chamada Nunca, também gravada no disco Mistura e Manda Brasa. Vamos mandar brasa. A música do Olipsino Rodrigues. 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 Eu mais sei. Eita, maravilhosa. Tchau, tchau. 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 Esse LP, na época era LP, é de uma riqueza incrível. Eu, graças a Deus, tive um convívio grande com o Paulo, convivi com ele bastante. Quando eu fiz o meu mestrado em 2006, 2007, 2008, ele estava vivo, então eu fui muito na casa dele também, muito cafezinho, a gente ficava batendo papo, conversando. Enfim, tivemos muitas experiências. Eu toquei no casamento dele essa música que o Caetano tocou, a Linda, ele fez para a Lina, esposa dele. Eu toquei no casamento dele, várias experiências que eu tive com ele que eu nem acredito quando eu penso, meu Deus. Porque ele veio de uma outra geração, e a música tem muito disso. A gente acaba convivendo com músicos de outras gerações e parece que a história vem toda carregada com a convivência com essas pessoas, porque era outro tipo de relação com a música que ele teve. Ele tocou na época dos cassinos, dos dancings, da gafieira. E o Paulo, o que eu pude perceber dele, ele era a pessoa mais camaleônica, que a gente pode comparar com outras pessoas é incrível, porque ele foi o primeiro clarinete do Teatro Municipal, ganhou o concurso, foi o primeiro clarinetista, que é dificílimo. Tocou no concerto da Bossa Nova lá em Nova York, quando abriu a Bossa Nova lá no Carnegie Hall, o primeiro concerto de Bossa Nova, quer dizer, então inaugurou ali a Bossa Nova, participou do movimento ali do Beco das Garrafas, tocou com tanta gente. Depois foi um marco para a gafieira e para o choro, nessa transformação do choro que tem, do choro com a percussão, que é tão incrível, que é tão marcante, tão especial. E de tantos outros projetos. Ele escreveu para a Orquestra Sinfônica, participou de tantos e tantos eventos. Então, acho que ele é um ícone, é um marco. Eu lembro do pesquisador, o Joel Rufino, que falava de como é que ele transitou nesse ambiente do samba, da gafieira, que às vezes era considerado não uma coisa tão nobre quanto outras músicas, e transformou de uma maneira que o negócio ficou incrível, muito bem visto. E eu acho uma música incrível, todo samba quanto gafieira, choro, enfim. Então, o Paulo, a Tarde de Chuva, que foi essa música que a gente fez, acabou sendo o tema da minha tese, o nome da minha dissertação de mestrado, Tarde de Chuva, a contribuição do Paulo Moura para o samba de gafieira. Porque ele tem várias versões. O Paulo sempre se colocava em situações de desafio para ele. Então, ele tocou essa música com guitarra, teclado, meio rock and roll, tocou essa música nessa formação, tocou essa música com só ele e o Rafael Rabelo. É um cara de tirar o chapéu. Então, muito obrigada, Paulo, pelo seu legado, pela tua música, pela inspiração a todos nós. Eu falo em nome de todos nós. Então, é isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. 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 rai de rai de rai Tiago Amém. 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 Gente, estamos chegando à nossa última música. Tudo que é bom dura pouco, mas é importante também, né? A gente ir embora. Tem umas coisas para fazer ali. É o banco. Agradecimentos especiais ao público aqui do Sesc Pompeia. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, saindo das suas casas para prestigiar os 40 anos de Mistura e Manda, uma das obras mais importantes da música instrumental brasileira. Então, é muito gratificante o Sesc nos dar essa oportunidade, né? A gente, às vezes, vai levar esse trabalho. Pô, queria fazer um disco de 40 anos do Mistura e Manda. Ah, dá para vir. Só você, sozinho? Não dá, né? Então, só o Sesc tem essa oportunidade de trazer a rapaziada. Então, uma salva de palmas para Rogerinho Caetano, João Camareiro, Marcelinho Martins, Rafael Toledo, Cheyna Barros, Alfredo Castro, Fábio Perón, Alan Badia, Dani Spilman. Na luz, Pedro Alt, uma salva de palmas. No som, Gustavo do Vale. Tacal, meu compadre aqui, muito obrigado. Na filmagem, Tamires Molatinho, Rudá e a Júlia Sena. Maravilhosa. Fotografia Bia. Bia, nossa companheira aqui. A direção artística desse espetáculo é do nosso grande amigo, companheiro Lucas Nobre, que pensou toda essa ideia, que foi o nosso companheiro que fez esse texto maravilhoso. O nosso assistente de produção, o Caco, que está por aqui, que nos ajudou também. E esse show só foi possível fazer pela Clementina Produções do meu compadre Igor Nicolai. Salva de palmas. Gente, muito obrigado, Saideira. Vamos com Deus. O que mais tem que falar, Rogerinha, alguma coisa? A direção musical desse show é minha. Muito obrigado. No cavaquinho aqui também, nas broncas. Somos todos amigos, mas eu dou bronca também. Liguei para cada um hoje aqui e falei, ó, melhora lá o negócio lá, isso aqui. Para a gente fazer um negócio bonito para vocês. E vamos nessa. Obrigado, gente. Saideira, Estação Lepodina. É isso mesmo? Perfeitamente. Estação Lepodina do Palomano, para a gente encerrar. Estação Lepodina do Palomano, para a gente encerrar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto